Você está pronto para o seu primeiro dia de trabalho no estúdio? Hoje é o nosso primeiro dia de trabalho no estúdio! Estou animado! Eu também, até me arrumei, ó Eu acho que vocês vão me ver mais arrumadinha por aqui Será que vai dar um ânimo, assim, de se arrumar pra sair? Eu acho que dá, porque às vezes eu tô aqui em casa, no quê? Não dá vontade de se arrumar pra ficar em casa É... Dá vontade de ficar de pijama Mas agora que a gente vai pro escritório, a gente vai se arrumar A gente espera que não vá de pijama pro escritório O que vamos levar? Essa sacola Olha só, tem um teclado, uma agenda Escova de dente pra escovar os dentes Mão de fio E hoje não é só o nosso primeiro dia, também é o primeiro dia do Lucas Lucas! Vai estar nesse vídeo O editor O editor que também foi o mordomo e o segurança da nossa série Bom, aqui temos esse computador que vamos levar Computador Ah! Nossas cadeiras chegam hoje também, né? Nossas cadeiras chegam hoje, não vamos sentar no chão? Talvez um pouquinho antes Talvez antes a gente senta no chão, mas depois as cadeiras vão chegar E a gente vai montar cadeiras nesse vídeo Precisa levar isso aqui também O que mais? Ah, algumas coisas que estão lá embaixo Chegamos no elevador Chegamos Olha o tanto de coisa Parece que a gente está fazendo uma mudança E aqui tem esse homem Nosso primeiro dia de trabalho Estamos levando um monte de coisas Tem até vassoura pra gente fazer uma faxina Porque o aspirador, todo mundo já sabe o que aconteceu, né? Fui ligar na tomada e aqui a 220 eu esqueci Ele fez um barulho tão grande Que eu levei um susto E daí acho que queimou ele Poxa, eu gosto tanto dele O Lucas deve estar se assustando, né? Porque no primeiro dia dele Primeiro que a gente se atrasou Olha esses chefes Ele chegou antes da gente aqui Chegamos Agora eu tenho que descarregar tudo isso Ah, finalmente chegamos Não é? Nosso primeiro dia de trabalho E hoje eu acho que vai ser mais arrumar bagunças Montar cadeiras Montar computadores Um mimo Use com sabedoria Um presente Não Ele não esperava isso Não esperava mesmo De vocês É que a gente ganhou e a gente não consome bebidas alcoólicas Mas use com sabedoria Não exagere E não é pra beber no trabalho Muito obrigado De nada Eu acho que o Lucas fez confusão Ele contou pra gente Que ele aqui por enquanto Ele saiu de Ribeirão Veio pra São Paulo E ele tá morando num Airbnb Por enquanto Até eu achar outro lugar Só que aí em vez de alugar um apartamento inteiro Ele alugou um quarto, não é? Ele não sabia disso Não, eu não sabia Cheguei no apartamento inteiro Cheguei lá Tava a dona Vera lá Oi? Aí falou que tem uma velhinha morando na casa Enquanto ele tá num quarto Aí a velhinha encheu ele de comida hoje cedo Cara, eu aluguei um apartamento E aluguei uma avó também Ela fica conversando comigo de bingo do clube Como é que tá sendo o final de semana Olha aí que legal Nosso micro-ondas Agora a Manu vai fazer a coisa mais prazerosa do mundo Ele é pequeno e fofo, igual eu Tiraram o plastiquinho Essa coisa é muito boa Olha, olha, olha Que sensação de paz no coração, né? O estúdio novo começou E as gambiarras já começaram também A gente não tem uma mesa pra colocar o micro-ondas em cima O que a gente faz? Mas nem por quê? Por quê? Porque a gente ainda não encontrou pra comprar E tem que mandar fazer A gente tem que mandar fazer uma na medida certinha Porque não tem nenhuma com a medida dali Exatamente E o que a gente fez? Gambiarras A caixa do filtro de água Colocamos no chão e o micro-ondas em cima No manual do micro-ondas Não tava falando nadinha Sobre colocar em cima de caixa de papelão Então acho que tá tudo certo Tudo certo O que pode dar errado, não é mesmo? Eu acho que a nossa sala tá com fantasma Tá acontecendo uma coisa muito estranha Se liga só Oi, Lucas Aqui o computador está ligado, não tá? Tá Eu vou abrir a porta do micro-ondas E fechar Ele vai desligar Tá pronto? Sim Não, agora não Não, pera, de novo Vai, hein? Ah, agora fez Voltou Tá possuído E você mexeu na janela e também aconteceu a mesma coisa O que tá acontecendo aqui? Eu não sei Medo Nossa cadeira Oi, Tyron Oi Tyron veio trazer nossas cadeiras Da Destes Racer Que nos deu Muito obrigado Você mostrou pra eles a situação onde eu tava sentado? Ah não, a gente saiu e deixou o Lucas trabalhando Só que não tinha nenhum lugar pra sentar Mas a gente arranjou um lugar pra ele sentar Senta lá pras pessoas verem Tem tudo que um homem precisa Um assento e um computador Pode editar vídeos Agora temos que montar as cadeiras Da Destes Racer Mas vai fazer errado, né? Cadeiras gamers pra trabalhar Não pra jogar jogos Todas as peças estão aqui Só falta encaixá-las Gabriel Essa é a parte fácil Você tem ajuda Porque na mesa você não deu conta, né? Eu sou um pirata Conseguimos montar todas as cadeiras, né? Quase Por que quase? Porque aquela ali tá meia montada Meia... Ih, tá sem costas Aqui tem as costas que faltam montar Falta só montar essa aqui e a gente termina Olha só nosso cantinho de trabalho Tá uma bagunça Tem água Um boné Uma bolsa Biscoito Banana Um editor Comendo biscoito E aqui vira o meu cantinho, gente Olha só, eu vou trabalhar aqui E a gente quer agradecer a... DxRacer Eles mandaram cadeiras pra gente, ó Olha como nosso escritório ficou bonito Apesar da bagunça em cima da mesa As cadeiras estão legais Você gostou da cadeira? Pra quem tava sentado em uma lata Balde Aqui o balde que ele tava sentado, ó Então, mais uma vez Obrigado, DxRacer Que fez uma parceria com a gente Pra patrocinar as cadeiras Do nosso escritório E se você quiser uma cadeira igual a essa O link tá aqui na descrição É, porque aqui a gente vai trabalhar O Lucas vai trabalhar Passar muito tempo sentado Precisa de uma cadeira confortável É, e não um balde Temos um sério problema aqui no prédio Já faz dias que a gente tá com vários lixos Pra levar lá embaixo E a gente não leva A gente esquece Aqui no prédio A gente tem que tirar o lixo Uma única vez ao dia E é em tal horário Só que sempre passa esse horário E a gente esquece E tá juntando a dias lixo O lixo tá maior que a Manu, quase E temos também o cenário da Operação Cinema, não é? Que ainda é uma tela em branco E somos artistas E vamos pintar a tela em branco Na verdade, tudo ainda tá uma tela em branco Mas estamos organizando isso E temos duas coisas que a gente já quer pôr no cenário Que a gente quer pôr Não sabe onde Esse quadrinho fofo e legal Vamos fazer uma coisa legal Mas ainda é segredo E essa estante que eu achei incrível Essa estante Que eu vou colocar Qual é a estante? Por que eu tô chamando de estante? Prateleiras Prateleiras Que eu vou colocar naquela parede Mais ou menos ali vai ser o cenário Mais alguns itens que falta comprar Pois é Estamos com outro problema Só que agora na nossa cozinha, não é? Na verdade, o problema vai ser resolvido Vai? Ué, eles vão instalar o filtro hoje Não, mas não é esse o problema E o ar-condicionado hoje também Não, mas não é esse o problema que eu tô falando A gente mostrou, não mostrou? Não, mas eu quero falar a ideia que o Lucas deu Da cozinha... Vai ficar feia Minimalista Desculpa, Lucas, mas vai ficar feia Temos uma geladeira Ou micro-ondas E um filtro Só que ainda não tem muito uma mesinha aqui Pra colocar essas coisas Aí este homem aqui Deu uma ideia, não é? Qual que é a sua ideia? Colocar o micro-ondas em cima da geladeira E o filtro em cima do micro-ondas Ele é genial, não é? A gente faz uma pirâmide aqui Com um em cima do outro Põe a geladeira Micro-ondas Filtro Genial, não é? Adoro Tem uma coisa que tá me dando muita aflição Porque esse aqui Tá desse lado E esse aqui tá desse lado Nossa, isso é frescura A hora que as coisas abrem É assim A Manu queria que abrisse pro mesmo lado Só que todas as geladeiras que existem Abre pra esse lado E todos os micro-ondas que existem Abre pra esse lado Moça, não é que é verdade? Nas cozinhas normalmente A geladeira fica assim E o micro-ondo sempre de frente Nunca fica do lado Sim Tá sentindo incomodado? Muito Nossa geladeira tá cheia de coisas gostosas e incríveis Abra Só tem água E finalizamos por aqui O nosso primeiro dia de trabalho Você quer assistir mais? Então se inscreve aí no canal Acompanha tudo Siga nossas redes sociais também Então é isso A gente fica por aqui Beijos com Pluminhas Tchau Amor, meu dente tá cheio de biscoito É porque você comeu biscoito Muito Tchau